O presidente da Câmara Municipal, Flávio Henrique dos Santos, é um dos apoiadores à primeira festa da fogueira no bairro Martelo. O evento acontece em 19 de julho na escola Wanda Krieger. Ficamos muito contentes quando recebemos o convite do professor Anderson Lysenko, diretor do Wanda Krieger Gomes, e parabenizá-lo já por essa ideia, juntamente com os diretores, professores das outras escolas, que busca integrar o bairro Martelo através dessa festa da fogueira. Flavinho destaca também a importância do evento. Unindo as forças, aquilo que ele declarou, mostrarmos o lado bom do Martelo, o lado positivo, que muitas coisas boas acontecem aqui, que muita gente talentosa mora aqui no bairro Martelo. Teremos a fogueira, o festival da canção, teremos outras atividades e nós estaremos, como pessoa física, como vereador, como presidente da Câmara, à disposição deles, naquilo que for necessário, a gente estará ajudando, participando nesse grande evento.